...filme, em esperta, serviço secretário... Big Brother Brasil, oferecimento... Itaipaba, verão é nosso... ...Bora na Antártica, sua natureza pede, bora lá... ...Claro, compresão da Claro Dura... ...e Magazine Luiza, baixe o aplicativo, tenha frete grátis... ...e uma noite, as pessoas, o júri popular do Brasil... ...a casa, a gente vai fazer com outro resto... ...pedir em poder do ano, a gente vai usar uma pessoa que sente... ...tá ameaçada também, que é a Rita... ...também a chance de indicar alguém ao paredão com a pulseira vermelha da Roberta... ...e uma vez, eu vou indicar a marinha... ...já o líder, foi pro jogo... ...pra mim é um grande competidor, um grande calqueiro... ...profissionais, eu vou tentar avisar... ...e a gente tem uma votada... ...e a gente tá de volta ao paredão, com seis votos... ...a casa inteira... ...de sete... ...eu não acredito que é a impriminação... ...de sete... ...de sete... ...boa noite para todos vocês... ...vamos dividir a casa em dois... ...eles vão achar que eles estão votando para eliminar alguém... ...mas na verdade, estão dando a essa pessoa... ...a chance de morar lá no lado do mexicano... ...com mais quatro participantes... ...e disputar a prova do líder exclusivamente... ...na quinta perna... ...é isso que eles estão trocando... ...e a votação para o paridão de amanhã... ...segue aberta... ...tem fonte na tela para você... ...e a votação para o paridão de amanhã... ...quem vocês querem tirar, hein... ...é a Emily... ...final 01... ...Marinalva... ...final 02... ...é o Pedro... ...final 03... ...liga... ...manda SMS... ...vota no gshow.com... ...hashtag que testão... ...não definem paredão... ...tem que participar... ...faça o seu voto... ...vão ver o que aconteceu agora na casa... ...depois da formação do paredão de ontem... ...tem coisas muito importantes... ...para só... ...parabéns... ...parabéns hein... ...parabéns... ...parabéns... ...parabéns à произstância... ...lel punishment... ...te que? ...l opening estava na reta... ...parabéns... ...parabéns... ...parabéns à coalina... ...parabéns para você também... ...parabéns parattante também... ...parabéns pra geral... ...perolências... ...ende focuses supplied... ...por exatar em mim... Não, não, não foi. Não foi. Nem, não, não compreenda dessa forma. Agora eu sei que eu tô sozinha, pô. Agora eu sei. Ela é menina mais firme, não. Ela só tem uma grande senhora. Ela não tem nem a cansa, não era de restaurante. Não, eu sei que ela já está com ela. Já era pra ver. Eu sei que ela já está saindo isso. Mas eu não lembro dela. Eu não sou linda. Mas você, eu lembro dela. Por exemplo, ela tem 20 anos. E assim, a mágica na cansa é que ela está indo fora. Parece que eu estivesse aqui. Porque a gente quer dizer que eu, você e a mágica, tudo foi montar uma busca. Muito suor. Eu achei uma parada. Não foi uma boa, não foi uma boa. Eu não sei que eu não me escutei. Não, 10. 10 e... 20. Minha mãe escovou lá embaixo. Para que tenha resultado E eu acho que isso está cumprindo muito bem O seu papel vai mostrar a realidade Não se você não quiser Obrigada por sua participação A gente vai ter uma hora de gravar Um planilhado com mais Uma casa dedicada ao mundo De duas horas Não saia daí Tudo o que você quer saber Moda e beleza Cinema e televisão Cultura e viagem